Salve rapaziada, mano, hoje a gente tá começando um vídeo, é um brabo aqui na área, hoje eu vou deixar meu amigo dirigir o polo, cara Eu acho que vai ser a primeira vez, né mano? Primeira vez que ele vai tá dirigindo o carro Vamos ver a reação dele aí, mano, a gente vai gravar aquele vídeo é um pesado, já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho e, mano, fortalece demais, então bora lá rapaziada, bora Mano, ali você dá uma pisada Ô, aperta o botãozinho aí, mano É pra cima, aí É rapaziada Vamos ver a reação ali, mano, do... do mano Ô, não tá apanhando não, aqui ó, a ré, você aperta pra baixo e gata a primeira Isso, mano, o seu é como, do palio? Pra trás, você tem que puxar o negocinho e puxar pra trás Ah, pode crer Rapaziada, ele é dono do palio, já já a gente vai gravar com o palio também Dando uma volta, vamos ver como que é Segura a visão, mano Engata o segundo, dá uma puxada aí Mano, ó, a hora que você, tipo assim, ó, você engata a segunda e solta o acelerador, ele fica dando uns pipocos, mano Testa pra você ver, quer ver? A hora que você virar ali, ele vai descer, mano Aí... Quer ver, ó Quer ver, ó Dá uma pisadinha e solta Dá uma pisada, pisa Não, desce aqui, ó, mano Pô Você fala depois? Nossa, foi bom, mano Você escutou? Dá uns... Então eu quero colocar um escape maior Pra ver, mano, se os pipocos ficam mais agressivos Uma hora que eu colocar o outro vai ficar louco Vai ficar mais da hora, né, ó Vai Nossa, tô bom de três e meio, filho Cê é louco Pode ir pra cá, ó Maringá tá segunda aí, terceira e dá aquela... Gatou a quarta, pô Você não tá vendo a segunda? Eu não viro, mano Ô, louco, mano Nossa, pra virar, passou, mano Acho que passou Passou É ali? Nossa, e agora? Agora vai ter que dar a volta Vai ter que dar a volta Ah, dá a volta ali, mano Não dá nada, não Deixa eu colocar o sim, então, aqui Você tranquilo com o carro lá, né, mano? Demorou Demorou, então Vou colocar a câmera na cabeça, mano Mano, a pegada é diferente, assim Vale, assim, muda um pouco Muda pra caralho É mesmo? A embreagem? Tipo, a embreagem é a mesma coisa A embreagem é a mesma coisa Muda mais, né? A pegada A pegada Diferente, a direção A direção do par é mais leve, mas A direção é leve, mas Pode crer, mano Ah, muda pra carro, pra carro, velho Eu mesmo, quando saí de Voyage Que tem no Porsche, é louco Apanhei pra caramba Se lá é pior, é que pegar o meio de morto, né? Ah, o seu Ele está andando nesse aqui É, a hora que pega a outra Diferencia pra caramba A embreagem diferencia muito, mano Diferente, mano Mano, eu estou pensando em tirar isso aqui, ó Sabe esse adesivo aqui? Tirar ele e colocar um preto aqui, ó Tá ligado? Aquela faixa preta E escrito na faixa, tá ligado? Que o vidro vai ficar o reflexo das letras Acho que vai ficar da hora, mano Vai ficar muito mais chamativo Mano, eu vou pedir na internet mesmo Já era Só pedir na internet certinho o tamanho E o letreiro, já era Ah, mas tem uns caras que fazem aqui, mano Ah, mas é onde? Ah, eu esqueci, né? Eu já vi no lugar que a gente faz Será? Aham Nossa, vou ver, hein? Nossa, vai dar bem pouco a hora que colocar o outro O outro, né? A hora que soltar vai Nossa, vai ser Certo? Então, eu ia colocar o outro escape Só que aconteceu Eu olhei na minha conta, não tinha dinheiro Eu falei, mano, estou zerado E eu esqueci Que eu tinha tirado o dinheiro da conta, mano Eu não fui colocar o escape esportivo Por causa do Eu pensei que eu não tinha dinheiro, mano Eu pensei que eu não tinha dinheiro Mosquei, velho Mas quinta-feira, velho Vai vir Quinta? Terça? Por que terça? Não, mas eu vou colocar a conta de dinheiro, mano É, então Na quinta eu vou logo Porque na quinta eu já estou de folga Eu vou de manhã na Suave Já coloco Demorou Demorou Nossa, mas a lava dos cá Nossa senhora O negócio vai chamar, hein? Vai chamar, mano Você é louco Mano, acho que o contorno Ah, você sabe onde é o contorno? Acho que é lá embaixo, mano Lá embaixo Se quiser puxar, mano Engata a quarta aí, mano E vai Engata a quarta aí, mano Engata a quarta aí Puxa aí E depois engata a quinta Tem que estar com medo Dá pra puxar mais, mano Na quarta eu vou dar 140 Tá louco, mano Tá com medo Eu acho que a curva, mano É ali embaixo Aonde? Pode crer Ah, pode crer É mesmo, é ali, ó Não, peraí É, depois aquele murão lá Mano, na quarta Na quarta dá uns 140, 150 ali, mano Brincando Dá, mano Na quinta dá 200 ali, ó A gente foi testar o polo do dia que eu peguei Mano, meu tio deu 170, 160 na quarta marcha, mano O bagulho rando E eu falei, nossa, será que o meu tio não vai engatar não? Ele tinha esquecido, mano, de engatar o Tamasha Falei, caralho, mano, engata a quinta Ele falou, já não tá na quinta? Falei, não E o carro, ó Ó o barulhão Será que é aqui? Não, não é aqui não É na de cima Pode ir É da hora passar perto disso daqui acelerando, ó Tá fazendo baler, ó Vai, um barulhinho É, por aqui a gente vai também sair não Não sai, mano Porque aqui, ó Você ia lá em cima Você ia descer e cair na mesma avenida Eles deviam fazer um caminho É, tinha que dar uma É, mano Mano, acelerando Nossa Mas tá meio com medo ainda, não tá? Não? Eu não sou Quando você pega outro carro assim, dá um pouquinho de... Tem que correr, não É mesmo? É Mete um escape esportivo aí, você não vai correr, mano Aí você vai querer Ah, lógico, filho Ah, mas eu vou colocar mais para o filho Coloca, mano Vai ficar da hora Nossa, eu quero ver o barulho contra a ponteira, mano Nossa, esse negócio Vai fazer barulho Aquele, mano do céu Vai ter que fazer uma adaptação também nesse... No escape que eu tô usando Porque eu vou usar o mesmo abafador Só vou tirar a ponteira Pode ir, mano Mano, você não vai tanto mais barulho contra a ponteira que é pequena, mano Mano, é porque você não tá acelerando, velho Vai, vai, pode ir Tá louco, mano Aí você já engatou a quarta, cara Tá louco, mano Você tem que engatar a terceira Aí a hora que você solta A hora que você solta Tipo assim, a hora que ele tá nos 80, 100 km na terceira ali Você solta Nossa, o bagulho vai... Passa num túnel pra você ver Mano, é que tipo assim É quem tá dentro não escuta tanto Mas lá de fora faz barulho, mano Olha o palinho lá, ó É, chamando Aqui é meio... Aqui é bem tranquilo, né, ó Dá pra gravar uns vídeos, é um monstro Dá Ou se dá Qual cachorro? Verdade Tá passando aqui pra parar Porque ele passou pelo meio da roda Caramba, mano Olha o palinho ali Ele é mais altinho É, mano, o que você achou, velho? É, é outra coisa, né Outra coisa, né, mano Muda pra caramba, né Muda Do palho É, mano, aprovado ou não? Da hora Então, mano De pouquinho em pouquinho A hora que eu colocar a ponteira, rapaziada Tô usando aqui de... É dois e meio, eu acho que a minha ponteira Acho que é dois e meio, mano Não é três É duas de dois e meio Ai, caramba, tá quente, mano Nossa, tô horrível Então, acho que é duas de dois e meio A hora que eu colocar a grande Nossa, grande, ô Você é louco Quase as duas junto Mas é isso aí, rapaziada Mano, deixa muito like aí Se inscreva no canal Mano, é a primeira vez É a primeira vez, né, que você pega o polo, né Primeira vez Então é isso aí, mano Deixa muito like Vídeo diferenciado Mano, agora a gente vai dar um rolê no palinho É, vou dirigir ele pra ver como que é E vou trazer o carro vlog pra vocês também no palho Acho que vai ser o primeiro carro vlog Mano, eu acho que eu nunca dirigi seu palho também, né Nunca dirigi o palho Então, mano, no próximo vídeo vai vir O videão com o palinho azul, mano Então, fortaleça, deixa like Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto mesmo Tchau, tchau 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 Tchau